A gente já está de volta, olha só, a emoção marcou a noite de lançamento do filme do centenário de Presidente Prudente. O longa História e Histórias levou a uma viagem ao passado para contar os 100 anos da capital do Oeste Paulista. O centenário retratado na telona, convidados ansiosos pela estreia do filme História e Histórias. A gente escuta muito História e Histórias e fica sempre no ar, o que podia ser, o que não podia ser, mas sempre nos deixa alegres e felizes e saber que está sendo recontada toda a história de Prudente. Eu não vi o filme ainda, só vi alguns trechos que acho que todo mundo viu, mas é emocionante, porque isso retrata como nasceu Prudente. No centro da expectativa, Vicentino Gomes foi quem dirigiu e também escreveu o roteiro do filme. Durante três anos, mergulhou de cabeça num imenso conteúdo de imagens, documentos e personagens. Escrever um roteiro de cinema de uma cidade, de 100 anos de uma cidade, é muito complexo. Nós visitamos cerca de 50 mil páginas, mais ou menos, de livros, dissertações, artigos, jornais. E fora material, cerca de 300 mil fotos, gravuras, etc. Foi uma coisa muito ampla. Selecionar esses fatos é muito complexo. Então, os historiadores nos alertaram sobre as coisas mais importantes. Olha, isso aqui. Aí, desses que eles me passaram, dos 5 mil páginas, mais ou menos, que eles me passaram, eu selecionei o que é o filme. A homenagem cinematográfica aos 100 anos de Presidente Prudente conta em narrativo o início da exploração do Oeste Paulista. A abertura de uma estrada boiadeira, que posteriormente daria lugar à ferrovia, foi o que trouxe para a região os coronéis. Marcondes, interpretado pelo ator Carlo Briani, E Goulart, vivido por Antônio Petrin. Queriam fazer fortuna no prolongamento da Sorocabana e planejaram a cidade. Duelaram também pelo poder político quando o povoado virou município. Com o passar dos anos, Presidente Prudente ganhou notoriedade. Atraiu investimentos e atingiu o status de capital da décima região administrativa do Estado. Sofreu fortes influências da ditadura. Chorou a morte de soldados na Revolução Constitucionalista, mas festejou a volta para casa dos praças da Força Expedicionária após o fim da Segunda Guerra Mundial. A cidade cresceu, impulsionada pela vinda acelerada de gente de todos os cantos. Da economia que tinha na agricultura sua base, do café ao algodão. Sem deixar de falar na pecuária, que intensificou o desenvolvimento. 100 anos, contados no filme, em 75 minutos, que emocionaram. Interessante, retratou bem a história, muito interessante, muito bom. Eu achei maravilhoso, recordei muito a minha infância. Eu vivia numa fazenda, vinha na cidade para passear. E eu curti muito Prudente no começo, achei muito lindo esse filme. Nessa história vivida, contada, interpretada por Marcondes e Goulart, ficou claro, eles tinham uma certa rivalidade, mas que pelo mesmo ideal, por essa terra aqui, foram os primeiros a colaborar para transformar Presidente Prudente no que ela é hoje. Representou muito bem o coronel Goulart e o coronel Marcondes. Cada um com seu estigma, um aventureiro Marcondes e o outro, firme, coerente, que era fazer a minha cidade. Uma incrível volta ao passado. Amanhã e no sábado, teremos sessões abertas ao público na sala de cinema do Centro Cultural Matarazzo, a partir das 7h30 da noite. E aí E aí Obrigado.